Oi, pessoal! Tudo bem? Gente, ajeitar aqui, dias que eu não gravo no vídeo costurando, mas esse aqui merece eu mostrar pra vocês, viu? Quero muito mostrar isso pra vocês. É, aqui tá o sutiã que eu vou fazer, e isso aqui é a encomenda de uma cliente, gente. Uma cliente que comprou um sutiã meu em 2019, ou seja, 20, 21, 22, 23, 24, há cinco anos atrás. Gente, sim, cinco anos atrás. Você acredita nisso? Quando eu falo pra vocês, gente, que o acabamento numa peça, acabamento numa peça, ele é tudo pra fazer com que a sua peça dure anos. E essa cliente volte? É tudo? Tem muita gente que acha que a gente tá falando besteira. Em 2019, quando eu estava terminando os meus estudos no ensino médio, eu tinha uma colega de sala que conheceu a minha lingerie, ela pediu pra eu fazer pra ela, e ela comprou um sutiã pra mãe dela, pessoal. Sim. Eu não conhecia a mãe dela, só de ouvir falar mesmo, e ela encomendou um sutiã pra mãe dela. E aí, eu não vi mais ela, que eu me formei, ela também, a gente não... de vez em quando, outras vezes ela comprou lingerie de mim por encomenda, eu levei dentro da casa dela. E aí, agora que eu tô trabalhando na Marcopestes, esses dias eu vim no ônibus, eu encontrei com essa história aqui, mas ela me viu no ônibus e me reconheceu. E aí, ela falou assim, ah, Lene, nunca mais eu achei um sutiã igual aquele que você fez pra mim, eu preciso que você faça de novo pra mim, mais alguns, porque eu nunca achei nada igual aquele sutiã. E aí, ela foi lá no outro dia, eu falei que ela traz lá pra me ver, né, como é que você quer que faça de novo, pra eu poder fazer, porque eu não me lembrava mais, gente, são cinco anos. Vocês têm entendido o que é cinco anos? E às vezes eu falo com vocês, gente, eu tenho cliente minha que tem sutiã meu que tem dez anos, eu mostro pra vocês, eu peço ela pra tirar uma foto, mostro pra vocês. Cliente minha que tem sutiã que tem dez anos, doze anos, quinze anos, e o sutiã ainda está intacto do mesmo jeito. Então, o que que faz com que a cliente sempre volte? Você sempre usar um material bom, mas, sobretudo, fazer um acabamento bem feito. Claro que às vezes vai ter peças, né, que vão durar menos, né, vão acabar mais rápido, porém, a maioria das que eu faço duram anos. Eu quero mostrar pra vocês, viu, como é que tá esse sutiã, e olha, gente, quando eu fiz o sutiã aqui, eu ainda não tinha algumas coisas que eu tenho hoje. Por exemplo, eu não tinha pês-pontadeira, eu não tinha travete, eu ainda não usava o viés de dois e meio, tanto que vocês estão vendo aqui, ó, viés de dezesseis, e eu ainda também não usava jaraguá na base, igual eu uso hoje. Então, hoje eu vou tá fazendo esse sutiã pra ela, já com as técnicas novas, e esse sutiã, se esse com cinco anos tá intacto, o outro provavelmente vai tá dez anos e ele vai tá intacto. Porque hoje eu vou usar o maquinário que eu tenho hoje novo, vou usar o travete, vou usar, provavelmente eu devo usar pês-pontadeira, não sei se eu vou usar ou se eu vou manter o taquara normal mesmo, vou usar o viés de dois e meio, e vou usar um jaraguá na base, já que nesse sutiã aqui eu usei o primavera. Eu quero mostrar pra vocês, tem gente que fala assim, ah, primavera não presta, relaxa, gente, olha esse primavera. Inclusive nesse sutiã aqui, nessa época, eu ainda fazia sutiã muito franzido, hoje eu já não faço mais assim, tá vendo? Mas antigamente eu fazia, hoje eu já faço mais liso, porque eu acho que fica mais visual, mais bonito. Mas olha pra vocês verem como que o franzido do primavera, ó, tá intacto. Cinco anos esse sutiã, do jeito que ela faz esse sutiã, gente, ele é aquele tipo de sutiã que ela veste, lava e veste de novo. Olha pra vocês verem, ó, o elástico na base, que foi o primavera, ele ainda tá intacto. Aqui na lateral eu havia usado o viés de dezesseis, vocês podem notar que o viés, ó, começou a dar uns rupiadinho aqui, quando ele der esse rupiadinho, significa que ele já tá bem relaxado, já foi um sutiã que já foi muito usado. Então, assim, ele começou a dar um relaxadinho, mas mesmo assim, ainda tá intacto. A costura por dentro, eu já usava aquele truquezinho lá da fitinha, por dentro, ó, vocês podem ver que a costura aqui de dentro do viés também, ó, tá perfeita, perfeita, perfeita. Vamos ver aqui os outros acabamentos, que é aquele acabamento por dentro, que eu sempre falo, pessoal, façam o taquara inteiro, né? Isso aqui também ajuda demais, vocês podem ver que o acabamento com o taquara inteiro que eu fazia por dentro, ó, Até o lacinho que eu coloquei ainda tá o original, ó, mas o acabamento por dentro não deixou que aquele sutiã desse aqueles desfiados, que é geralmente quando a pessoa faz aquela emenda por dentro aqui ou por fora, é, mal feita, vai lavando, vai desfiando, vai soltando aqueles tocos de linha. O acabamento por dentro ainda tá intacto, viu? Intacto mesmo, muito bom mesmo. Aqui a alça, essa alça que eu usei aqui na época, essa aqui foi a Cactus, tá um pouquinho, vocês podem ver que ela tá um pouquinho relaxada, mas é muito tempo, Porém, o sutiã ainda está intacto. Vocês podem ver que os acabamentos, ó, das costuras que foi feitas na doméstica, aqui no... Aqui no colchete, ó, o travete ainda tá intacto. Aqui também na alça, ó, foi feito um travete na máquina doméstica, porque eu ainda não tinha travete, e o acabamento ainda tá intacto. Então, você fala que esse é um sutiã que a cliente usou cinco anos, você não fala, né, gente? Por mais que você falar que esse sutiã tem um ano de uso, dois, mas é aquilo que eu falo. Acabamento, costura bem feito, o ponto da máquina tá regulado, material bom, é um conjunto de coisas que tudo conta. Tudo conta mesmo. E agora que essa cliente tá tendo contato diretamente, que ela pegou meu telefone, já sabe onde é que eu tô trabalhando? Hoje eu vou fazer dois pra ela, vou levar e certamente ela vai pedir mais. E hoje já tá vindo de novo, ou ela não vai vir mais por causa da chuva. Hoje já tá vindo outra cliente, que já é cliente mil e um tempo, ela tá indo viajar pra Bahia no final do ano, ela falou assim, Aline, aquele sutiã que você fez tem dois anos atrás, um nadador, eu vou querer três sutiãs daquele. Então, sim, geralmente todas as clientes que compram comigo, tem esse retorno, de sempre falar que as peças que elas compram comigo duram muito, né? E são peças que elas sempre vão querer comprar de novo por causa do conforto. É o que elas falam, Aline, eu nunca vesti um sutiã igual esse. E olha, que a esse tempo aqui, ó, não usava as técnicas que eu uso hoje. Então, hoje eu vou fazer outro pra ela, só que eu vou fazer bem mais caprichado. Mais caprichado do que esse, vou usar a Jaraguá na base, mais largo, pra dar mais firmeza pra ela. Vou fazer essa base de trás mais larguinha. Vou usar o colchete mais largo, vou usar o viés de dois e meio também aqui, pra dar um conforto maior pra ela, tá? A gente vai fazendo junto aí, eu vou mostrando pra vocês. E ao mesmo tempo, eu quero ir falando sobre como é que eu faço essas coisas. Aqui também, outra coisa também que eu não fazia na época, era deixar o biquinho do bojo. Hoje eu não corto mais, gente, porque antigamente eu não tinha muita paciência de fazer aquele contorno do biquinho do bojo. Então, hoje eu já tenho. Então, na época eu cortava o biquinho do bojo. Então, o que, se esse aqui ela gostou, vocês podem ter certeza que o que eu vou fazer hoje, ela vai ficar simplesmente maravilhada. Deixa eu passar a mão de novo, que eu já limpei essas máquinas antes de ontem, de noite. Já tem duas semanas que ela me pediu pra fazer sutiã, logo quando eu comecei na Marcopest, que ela me viu. Porém, eu não tô tendo tempo, mas hoje é feriado, tô em casa. Então, bora fazer isso acontecer, gente. Deixa eu ver aqui se a máquina tá tudo ok. Hoje eu vou fazer nessa belezinha aqui, que é minha paixão essa máquina, gente. Essa máquina é o amor da minha vida. É a minha reta com três pontinhos lá na Marcopest, seu Mac. Inclusive, pessoal, deixa eu falar com vocês pra quem ainda não sabe, viu? Cadê minha tesoura, gente? Peraí, como é que vocês que eu sou maluco de vez em quando? Pra quem não sabe, eu sou a nova contratada da Marcopest, seu Mac. Agora eu trabalho diretamente na loja, então, não posso deixar de falar com vocês enquanto eu costuro que a Marcopest está na Black Friday, tá? Então, quem for querer comprar máquinas de costura com um preço maravilhoso, inclusive, as retas três pontinhos não tem mais, já esgotaram. Mas se for querer reta com zigue-zague, reta, qualquer tipo de máquina, pode correr lá pra comprar comigo, tá bom? Então, eu vou passar aqui na reta. Antigamente eu fazia na overlock, mas na overlock acaba sempre cortando o biquinho do bojo. Então, eu não vou fazer mais no overlock, hoje eu não faço mais, né? Hoje eu faço na reta mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho que estar refilando depois. Porém, não tem problema, ó. Porque eu acho que o biquinho do bojo, ele dá uma... Ele dá uma visibilidade bem mais bonita. O bojo fica mais bonito. Então, caprichar, né, gente? Eu vou ter cinco anos com uma peça sua e depois voltar e falar que a peça que ela mais ama e que ela quer mais daquela peça... Não é pra qualquer um, não, né? Então, vamos lá. Agora, refilar aqui com bastante cuidado. Pode passar no overlock depois que fazer isso aqui? Pode. Se você quiser, pode. Eu não passo, tá? Acho que não tem necessidade, não. Você pode até, às vezes, alejar o bojo ao tentar fazer isso. Eu não faço, não. Custura reta bem feita já é o suficiente. Viu? Agora eu vou refilar aqui bem juntinho mesmo o bojo. Isso. O outro teve um franzido no bojo na época. Eu também não era muito prática. Outra coisa também que eu não era muito prática. Em fazer bojo liso. É. Então, eu é fazer muito bojo franzido, muito bojo com pregas. Hoje eu já não faço muito também. Hoje eu é... Depois do tempo, gente, quando eu fiz aquele cutiã pra ela, eu não mexia com nada de YouTube. Eu não era professora, nem nada disso, sabe? Então, quando a gente se torna professora de moda íntima, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender todos os tipos de técnica pra costurar. Então, na época eu não fazia bojo liso, entendeu? Mas eu tive que aprender pra fazer. Então, hoje eu já faço, entendeu? Na época eu não fazia, mas hoje eu já faço. Deixa eu só arrumar ali que eu dei um nó na linha e não puxei não. Porque o nó já tá chegando aqui, senão vai arrebentar a minha linha. Então, assim, antigamente o meu método de costurar, é... Tudo que fosse demorar um pouco mais, igual isso aqui que eu tô fazendo agora, eu não queria fazer, sabe? Mesmo que ficasse mais bonito e tudo mais, eu não queria fazer. Eu já queria fazer pregas, porque pregas, se a gente erra, a prega conserta. E o bojo liso, se você errar, você tem que desmanchar. Então, hoje não, ó. Hoje eu já opto por fazer o liso, eu acho que fica mais bonito, fica mais elegante. A não ser que seja um modelo que pede franzido. Mas se for um modelo tradicional, igual esse que ela pediu pra eu fazer, que é o bojinho tradicional, eu vou lá no lisinho, viu? Não faço franzido, não. Então, o liso, ó, tem um trabalhinho a mais aqui pra ficar ajeitando isso tudo aqui, ó. Então, antigamente eu não queria ter esses trabalhos que eu tenho hoje. E mesmo assim, né, os acabamentos das minhas manjerinhas ficavam perfeitos, né? Eram outras técnicas, é claro, mas mesmo assim... Ainda ficavam perfeitinhos, ó. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado demais, por isso que às vezes o franzido ajuda. Porque no reto, você tem que tomar cuidado pra você não quebrar o bojo. Então, pra fazer isso daqui hoje... Hoje eu faço até de olho fechado, né, gente? Mas antigamente, esse ajeita aqui, ó, pra ficar bem lisinho. Antigamente eu não tinha essa paciência, né, a técnica que eu tenho hoje. Da outra vez eu cortei base também aqui, ó, repartida. Hoje eu não vou fazer base repartida, não. Vou fazer base inteira. Então, eu vou colocar um jaraguá aqui, ó. Vou colocar um jaraguá bem largo. Vou prender no overlock, pra ficar bem bonito mesmo. Depois eu vou rebater na galoneira. Gente, uma dúvida que o pessoal que tá indo comprar a máquina de costura lá, tá tendo muito quando vai comprar a máquina comigo ou com os outros vendedores, é sobre qual a se a ponto cadeia, que no caso é essa que eu tenho aqui, ó, que é o overlock contra quatro fios, é... Se pode ser usada pra fazer lingerie. Inclusive, chegou uma cliente essa semana pra mim, que ela falou assim, que o mecânico que ela... O técnico que foi olhar a máquina pra ela, falou com ela que a ponto cadeia não... Era ideal pra lingerie e a outra não, né? Gente, essa máquina aqui, a ponto cadeia, você pode usar ela assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Desde que na lingerie, você vê que ela tem duas agulhas aqui, ó. Não tô dando pra ver, não, mas tem duas. Basta você colocar a linha só na do canto. Pronto, ela vai fazer a costura fininha. Se você colocar nas duas, ela vai fazer a costura larga. Se você colocar só na de dentro, ela vai fazer uma costurinha fininha, viu? Então, a ponto cadeia, eu prefiro, porque se eu for fazer roupa ou qualquer outra coisa, eu só coloco a linha na outra agulha e ponto, ela faz a costura reforçada. Fazer lingerie, tira uma linha. Pronto, não precisa nem tirar a agulha do lugar, não. Então, às vezes, as pessoas chegam com a informação muito errada, porque as pessoas passam informações erradas. Então, se você pretende mexer com roupa, com qualquer outro tipo de coisa, que não seja só lingerie, opte pela ponto cadeia. Porque se você comprar uma três fios, e futuramente você for tentar mexer com roupa, você vai ter que comprar uma quatro fios. Eu vou diminuir aqui, gente, porque ficou grande demais a minha base. Eu tô afinando um pouquinho aqui, ó. Tô tirando um pouquinho, pra na hora que eu coloco esse jaraguá, ficar mais ou menos da altura do outro. Porque se ela gostou do outro abaixinho, encontradinho pertinho aqui, ó, esse também tem que ser, certo? Então, tava tirando um pouquinho ali do... Da base, que eu cortei a base muito alta. Vou usar esse jaraguá aqui de dois e meio. Podia usar um de três? Podia, mas eu não vou. Vou usar o de dois e meio. Aqui, na época, né, eu fazia bases muito franzidas. Hoje eu já não faço mais. Hoje o mercado pede isso. O mercado pede bases que não estejam tão franzidas. Então, querendo ou não, a gente tem que acompanhar o mercado. A gente faz do jeito da gente. Toda lingerie, toda costureira, ela dá o seu toque nas peças. Não tem jeito. Eu, por exemplo, uma coisa que eu não abro mão é tacar inteiro na lingerie, certo? Primavera, como vocês viram na outra peça, às vezes eu uso, dependendo do modelo. Quando é modelo, diz assim, eu tô optando pelo jaraguá. Mas acaba que quando você vai fazer um sutiã, você tem que olhar o que a sociedade tá exigindo, o que o padrão de loja tá exigindo. E hoje não se usa mais aqueles modelos tão franzidos igual eu fiz. Vocês podem ver que eu, ó, franzi levemente, levemente mesmo. Agora eu vou rebater na galoneira. Prontinho. Olha aqui, que maravilha. Rebati lá na galoneira. Perfeito. Agora a gente vai pregar o bojo na base. Deixa eu só faço essa câmera pra cá um pouquinho, pra se não ficar pegando em cima de mim, aí não dá. Aí não rompe, né? Respeitando o espaçozinho ali no meio, pra gente fazer o taquara inteiro depois. Sempre, gente, começou a costura, dá retrocesso. Terminou a costura, dá retrocesso. Sempre, sempre mesmo, nunca esqueça. Retrocesso, às vezes vocês não veem andando aqui, né? Mas eu dou sim. Às vezes acontece de em vídeo, a pessoa faz muito rápido. Aqui a pessoa não vê, a pessoa vê pra mim e fala, Aline, você não tá dando retrocesso? Você não dá retrocesso? Gente, dá retrocesso assim, não tem como você terminar a costura sem dar um retrocesso, não. Inclusive, eu dou retrocesso umas três vezes. Não dou só duas vezes, não. Pra ter certeza que vai segurar mesmo. Porque é os retrocessos também que vai ajudar com que essa peça, ó, com que essa peça dure ali uma eternidade também, como essa cliente vai lavar. Prontinho. Agora, eu refilo aqui embaixo a ponta que sobrou, ó. Aqui no meio também, se tiver, a gente refila. Também. Sobrou aqui, às vezes passa uma rebarbinha. A gente tira com tesoura pra gente colocar o taquara. Gente, é brincadeira. Vocês acreditam que a energia foi embora bem agora? Ai, voltou. Não é bem que voltou. Eu já ia falar. Ô, ódio. Ô, ódio. Aí, gente, ainda foi fácil tal banco, é que eu mando o celular do outro lado, né? Já acaba bem na hora que você tá... Ah, não. Aí tá de brincadeira comigo, né? Bem na hora que a gente tá gravando o vídeo. Pra postar hoje ainda, a energia vai embora. Pleno feriado. Onze e pouco da manhã, quase meia de energia, embora. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Vamos lá, coloca o taquara. Tá pra postar hoje ainda, né? Tá de brincadeira com a minha cara, né? Falando o todo. Tchau. Tchau. Tá de brincadeira com a minha cara. Boma. Aí, o pessoal ainda ficou falando por que que eu não ia costurar mais. Falei que não é que eu parei de costurar, gente. Eu tô costurando, sim. Porém, tô costurando somente pra essas clientes. Aquelas clientes que estão comigo já há muito tempo mesmo. Encomendas mesmo. Costurando igual eu costurava antes. Pra deixar aqui em casa muita lingerie à pronta entrega. Por exemplo, eu tinha caixa aqui. A última vez que eu vendi eu vendi 150 calcinhas pra talita do Juninho, cadê? Mas hoje eu não tô fazendo mais isso. Porque eu não posso esforçar muito o meu braço. Então, eu tô costurando, ó. Somente as encomendas. Então, esticadinho aqui, ó. No meio a gente vai devagarzinho. Pra não sair fora. Que maravilha. Agora eu vou aparar aqui do lado. Somente pra gente poder pôr o aro. Ó, dessa vez eu vou manter pra ela uma base bem mais larga, mais confortável do que a outra que eu fiz a outra vez. Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Outra coisa que também eu quero falar com vocês, que ajuda a durar bastante, gente, é isso aqui, ó. Aro de plástico. Eu nunca uso aro de metal em sutiãs. Nunca. Por quê? Vou mostrar pra vocês agora a diferença. Viu? Deixa eu só cortar aqui. Sempre deixo aqui a diferença, assim, de um dedo mais ou menos antes do meio e um dedo antes do final. Isso ajuda a não furar, apesar que o aro de plástico não fura, mas se você colocar no limite, pode ser que acabe furando, porque fica apertado ali, vai lavando, o tecido vai... A tendência dos tecidos, eles irem diminuindo, afinando. Então, se você deixar fino, pode ser que... Pera aí, gente, deixa eu ver se eu tô colocando certo. Às vezes é perigoso a gente enfiar entre o tecido e o bucho. Vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Mais um pouquinho aqui pra dentro. Isso. Sempre deixo um centímetro antes do meio e um centímetro antes daqui, ó. Vou mostrar pra vocês os tchãs que ela tinha, só pra vocês verem aqui, ó. A distância daqui, ó, onde é que ele tá. E ali ele tá encostado, mas eu consigo mover ele pra lá e pra cá, ó. Ó. E aqui também. Vocês podem ver que não furou, e eu não fiz um travete aqui, não. Aqui tá só a costura da galoneira, vocês podem ver que não tem, ó, um travete. Cinco anos e não furou. Eu deixo esse espaço pra na hora que ela tiver lavando o sutiã, o aro correr pra lá e pra cá. E não simplesmente ficar espetando aqui, ó. Porque se espeta, se é um aro de ferro aqui, isso aqui já tinha furado faz tempo, faz tempo mesmo. Então, agora eu vou medir aqui pra ver qual colchete que eu tenho ali. Eu não sei se eu tenho colchete largo. Se não tiver, eu vou deixar sem pôr o colchete hoje, porque aí amanhã eu vou trabalhar. Eu passo lá na loja do Juninho, compro um colchete pra colocar que eu quero um colchete mais confortável agora pra ela. Sem falar também que ela me pediu pra colocar a alça 18, a alça mais larga. Então, eu vou fazer isso também. Vou só medir, e aí a gente vai passar o viés de 2,5 na galoneira. Gente, tem tanto tempo que eu não gravo um vídeo que eu fui lá pra galoneira, voltei, já tô quase acabando o sutiã, esqueci. Deixa eu continuar gravando pra vocês, mas deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essa máquina, gente. Olha o tanto que fazer travete com ela no três pontinhos, fica lindo. Olha pra vocês verem. Olha, eu tô fazendo tudo no três pontinhos. Inclusive, eu já peguei o colchete. Olha aqui, eu travetei. Não dá nem pra ver, gente, olha. Travetei a alça, ó. Em três pontinhos dela. Eu acho que fica bem, bem bom também. Fica bem fechadinho, porque pra desmanchar isso aqui... Nossa, meu Deus do céu, nem com raiz é brabo, bem com o povo fala, viu? Desmanchar na reta, na zigue-zague já é ruim, mas desmanchar no três pontinhos, só Jesus na causa, viu? Pra desmanchar isso. Então, eu vou continuar travetando nela, que eu acho que vai ficar bem seguro mesmo, viu? Deixa eu, ó, colocar lá bem pertinho, ó. Gente, isso aqui não desmancha nem a pau. Isso aqui, se errar e quiser desmanchar, tem que jogar fora. Porque não desmancha, não. Nossa, vocês mesmo sabem, qualquer costura é difícil, mas o três pontinhos, gente, é fora de sério pra desmanchar isso, viu? E o bom de fazer com ele, sabe o que que é? É que não precisa ficar fazendo retrocesso, você pode vir uma vez só que já tá ótimo. E olha aqui, gente. Que maravilha. Ficou ótimo. Agora eu vou pregar nas costas aqui. Eu nunca lembro de fazer embutido, você pode fazer embutido se você quiser, pregar a parte de baixo da alça antes. Mas como eu nunca lembro mesmo, né? Então, pra mim tá tranquilo. Eu gosto de fazer depois mesmo, porque... Acho mais prático, mais fácil. Tô falando pra vocês o travete nisso aqui, mas nem expliquei como é que faz. Vou mostrar pra vocês, viu? Eu coloco aqui, ó. Praticamente no zero. Um pontinho depois do zero, ele coloca na alavanca na metadinha aqui. Um pontinho bem pequeno de três pontinhos e pronto, gente. É o suficiente, viu? Deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez aqui, ó. Olha. Olha como isso fica ótimo. Vou deixar mais pequenininho se você quiser. Eu, como eu tô fazendo um sutiã grande, vou deixar grande mesmo, porque eu acho que ele vai ficar mais bonitinho do que aquele pontinho minuscluzinho. Mas você pode deixar do tamanho que você quiser, tá? Quer deixar menorzinho pra deixar menorzinho, então... Eu, ultimamente, eu tô adorando fazer os travetes assim, porque eu tenho que fazer na travete mesmo. Porque se eu ir lá na travete, eu tenho que encher uma canelinha pra colocar lá, porque a canelinha não é a mesma das outras máquinas. Tem que colocar um tubo de linha lá, sendo que eu tô fazendo tudo aqui nessa máquina. Então, eu já faço aqui mesmo, já pra adiantar o meu trabalho, viu? Vamos lá fazer o outro aqui. Esse negócio aqui atrás também... Ah, quantos centímetros que é? Gente, não medo nada desse estranho não, vou no olhômetro mesmo, a medida é o meu olho, viu? Já eu tava rindo as meninas da minha cursa. Porque as meninas que estão aprendendo agora, né, começando agora, elas estão fazendo tudo do jeito que eu faço mesmo, né? Nada de medida não, a gente vai no olho mesmo. As que já fizeram curso comigo de alguma forma, aprenderam do mesmo jeito. E aí, as meninas que já fazem, ou que já aprenderam alguma coisa com outras pessoas, e as pessoas só fazem na medida, fica comigo, Aline, quanto que é a medida disso aqui? Do colchete, da alça? Gente, não tem nada desse negócio de medida, não. Né? Vai no olho mesmo que dá certo. Não tem erro, não, gente. Com o tempo, você aprende a olhar e já saber que essa é a largura, que esse é o tamanho. Vocês veem que eu nem no dedo, né? Geralmente eu meço aqui três dedos, ó. Quatro dedos, na verdade, ó. Esses quatro aqui, ó. Contando do colchete pra cá. E tá ótimo esse tamanho. Se você olhar a outra aqui, é a mesma coisa. Eu nem olhei, ó. Olha lá. A alça tá aqui, ó. No olho mesmo, você já consegue ver a diferença. Agora, é uma coisa que não teve quando ela pegou esse sutiã dela, não teve plaquinha. Ó. Esse sutiã não teve. Mas nesse aqui, merece, né? Claro, eu vou colocar. Gente, por falar em plaquinhas, tá tendo Black Friday lá na safra etiqueta. Gente, eu tenho tanta plaquinha, tanta etiqueta da safra, que na hora que... Isso é ruim de sair pegando todos os lançamentos. Porque quando chega na hora dessa aqui, ó, você não sabe qual que você coloca. E eu tenho todos os lançamentos da safra. Eu vou colocar essa preta aqui, ó. Deixa eu pegar outra, que essa aqui tá meio tortinha. Eu acho que o sutiã é todo nude, todo canela. Eu acho que uma preta vai dar um tchan. Mas tem dourada, tem colorida, tem as plaquinhas. E tá na Black Friday lá na safra etiquetas, viu? Tá na promoção, acho que é mil unidades por duzentos e alguma coisa. Então, se você ainda não fez as suas, corre pra fazer, tá? Aqui eu vou colocar na reta, porque... Não vou colocar no zigue-zague, não, pra não ficar o ponto muito grande, viu? Mas voltando a falar, tá tendo Black Friday lá na safra etiqueta. Se você ainda não tem sua plaquinha, sua etiqueta palito, igual essa que eu tô pregando... Corre pra já fazer o seu orçamento lá com o pessoal da safra. Quem tá na Black Friday também sabe quem que é? Pessoal da etiquetas pontagem, viu? Eu vou mostrar a etiqueta aqui que eu tenho na... Que eu tenho no futeão, etiqueta de tamanho. Lá também tá na promoção. Tá na promoção plaquinha. Essa aqui, no caso, essa aqui é uma etiqueta palito de tecido. Tá na promoção também a etiqueta palito de tecido. Deixa eu cortar as minhas aqui, gente. Vamos lá. Aqui, ó. Olha que bonito que ficou. Essas aqui estão na promoção. As plaquinhas também metalizadas estão na promoção também lá na safra etiquetas, viu? Quem for querer comprar, deixa o arroba da safra aqui. Só entrar lá e falar assim, a promoção do canal da Aline, Costura Sem Frescura. Que tem... Essa promoção vale pra quem é seguidor do nosso canal, tá bom? E lá na etiqueta descontagem você faz etiquetas de setinha, de TNT, de tamanho, mas de composição. Também tá na Black Friday. Seguidores do nosso canal tem 5% de desconto, viu? É só chamar a Caroline, vou deixar o arroba da etiqueta descontagem aqui. É, vocês podem me chamar na atrizada pra tá pegando o telefone dela. Só chamar e falar, quero a promoção do Costura Sem Frescura. 5% de desconto pros nossos seguidores. Gente, e tá pronto, viu? Tá pronto, vou só colocar um lacinho. Bem bonito, diferente do que ela pegou da outra vez pra finalizar isso daqui.